Vocês piscaram e eu já tô aqui, ai, no Sam's, pra misericórdia, pra quebrar tudo, não, tô brincando, pra comprar algumas coisas que são essenciais para a Giselma, que é personal organizer, falei certo? Sem falar essas coisas chiques, gente, olha ela como era toda chique. Tem que comprar alguns organizadores. Aí, ó, pra ela deixar meu closet, meu não, né, os nossos closets muito, muito lindos e organizados. Ó, a gente encontrou aqui 30 cabides por R$ 90, só que a gente queria os bejes, pra combinar com a decoração da casa e não tem. Será que não tem pra trás? Se a gente pedir pra eles. A tentativa de encontrar lixeira pros meus banheiros. E eu tô atrapalhando a Giselma, que tá doida pra ir pra lá, começar a arrumar os closets. E não acho, poxa! Amém! Encontramos. Agora é correr porque tem tanta coisa pra fazer lá na casa, antes da nossa viagem pra Guarapes. Uh! Já estou aqui em uma outra loja. Gente, que correria! São duas horas da tarde, é duas e nove. Três horas eu tenho que buscar as crianças. E eu preciso comprar algumas coisas mais, pra elas organizarem, entendeu? Continuarem organizando os closets. Vou mostrar pra vocês o que é. Olha que coisa linda esses lustres. Mas não é lustre que eu vim comprar, não. Gente, eu fico encantada. Uau! Vim comprar, está bem aqui. A gente comprou os cabides pra mim e pro Gil, só que não tinha pras crianças. E aí eu vim numa outra loja. Ah, aqui tem, ó. Olha que gracinha. Acho que eu vou pegar assim pra Larinha, nessa cor. E o azul pro Leão. Olha que coisa mais linda. E eles são aveludados. Aí a Gi disse que não escorrega a roupa, sabe? É muito bom. Seguinte! Eita, correria total! Mas já consegui pegar as crianças na escola. Fala um oizinho aí, gente. Pras titias, pras amigas do YouTube. E aí, tá gostosa dessa pipoca? Essa escola da Lara é maravilhosa, gente. Dá pipoca pra eles na hora do café da tarde. Olha pra isso. O que mais que tinha? Também tinha melancia. Adoro melancia. Também tinha suco do peru. Suco do peru. É, porque é o dia do peru lá na escola. Eles estão estudando sobre o peru. Aí foi a mãe de um aluno lá pra falar como que é a comida. Legal demais, né? Agora a gente tá chegando de novo na nossa casa. Porque chegaram as camas das crianças. E a cama da mamãe e do papai também. Sério? Sério. Vocês querem ver? Quero. Veio a minha cama. A sua cama. A cama do Leão e a cama da mamãe e do papai. Ah, papai. Botou tudo? Veio tudo hoje. Não, filho, o papai comprou cama nova pra gente. Mas aos pouquinhos a gente vai arrumando tudo. Eu estou bem tranquila, assim. Tudo vai dar certo. Ô, Larinha, chama a Dona Sonê pra mamãe. E ainda bem que tem esse montão de gente pra... Ai, meu Deus. Pra ajudar, entendeu? A bolsa do Leão caindo. Socorro. Vou mostrar agora o quarto da Larinha. Como tá ficando. Com a cama nova. E o quarto do Leão. Cadê o Leão? Olha a escada, hein? Cuidado com a escada, pelo amor de Deus. Né, Dona Sonê? Atenção com o degrau. Vamos reconhecer na casa. Se acostumando com o degrau e com a escada. Tudo bem aí? Eu quero que eles vejam e que eles conservem, né? Tem que deixar igualzinho, ó. Vou pedir pras meninas fazerem um treinamento com vocês. Eu vou matricular os... Você apaga um saiz ou ela é organiza? Eu também acho. Também acho, tudo bem? Tá bom. Olha lá. E aí? Vamos ver como tá ficando. Ah, é pra mim. Olha aí a cama da Dada. Você vai fazer assim. Vai pegar com todo cuidado, assim, ó. Meu Deus, Lara. Que coisa linda, Lara. Você vai conseguir. Não quer essa? Não quer essa? Parece uma loja. Ó, só o menino é de calcinha. Que fofo. Tem que pôr mais aqui nesses calcinhas. Uau. Minhas calcinhas. Adorei. Você quer ver? Aqui, ó. A sua cama é essa daqui, ó. Vem ver. Vem no quartinho do Lian. Olha só a sua cama. Que linda. Uau. Você vai dormir numa cama gigante. Ai, é só. Ele não descobre as coisas, não, né? Ai, ai, ai. É bem embaixo mesmo que você vai dormir, viu? Pra você não cair da cama. Ah, gente. Que fofo. Olha pra isso. Até parece que eu vou saber fazer isso. Tem que aprender a dobrar tudo. Que lindo. O que que aconteceu? Ah, é pra abrir, né? Ó. E os rapazes continuam lá na piscina. Eles tinham conseguido... Deixa eu tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eles tinham conseguido já arrumar essa parte aqui da prainha. E... Estão revestindo tudo, tá vendo? Tudo que tá branquinho ali, ó. Que ele já revestiu. Olha como tá ficando bonito. E aí a parte de lá eles estavam colocando já. Também já colocou, ó. Tá ficando muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, gente. A casa tá tomando rumo. Hein, Lia? Quase habitável. Olha a situação do meu carro. Tem roupa pra doar. Tem as sacolas que eu trouxe do Merlin. Tem roupa pra guardar. Bolsa das crianças. Mais roupas ali, ó. Que eu comprei pra lavar. Socorro. O que que vocês encontraram aí? Ah. O que que é isso? Você sabe como que é o nome? Casulo. Aham. O que que tem aí dentro? Mamãe. Oi. Uma borboleta. Na verdade ainda não é uma borboleta. O que que é? Dona Sônia falou. Aham. Uma lagarta. É uma lagarta. Deixa ela aí bem quietinha. Que ela... Pode tocar? Não. Ok. Porque senão você vai estragar a casinha dela. Ela ainda precisa. Bebê! Bebê! Ei! É legal, né? Ela ainda precisa dessa casinha. Pra ela ficar bem forte. Eu acho que eu tô vendo as anteninhas dela. O bebê não fica na barriga, Lara? Pra crescer e pra se fortalecer? Hein, Lara? O bebê não fica na barriga pra crescer? Pra fortalecer? Ela precisa do casulo aí pra ela ficar bem forte antes de sair. Olha aqui no meu closet. Elas praticamente acabaram. Acho que essa luz queimou mesmo, Gi. E aí, depois eu vou mostrar com calma pra vocês. Mas olha isso. Olha isso, Brasil! Nunca na minha vida tive algo tão organizadinho dessa maneira. Nunca. Tem uma blusa suja aqui, mas tudo bem. É isso. Rotuladora. Rotuladora. Aí eu escrevi praia. Ai, que chique isso. Aí eu vou sentindo aqui. Top demais. E cola na gaveta. Top. Vou deixar o contato da Gi aí na descrição, tá bom? Vocês seguem ela lá no Instagram. Que demais. Adorei. Tchau. Tchau. Eu queria ter filmado. No, que correria. Deixamos as crianças. Não deu tempo de tomar banho. Só passei um perfuminho. Francesa. Tô abutando o sapato ainda. Misericórdia. Deu um sapato nada a ver, porque eu levei tudo lá pra casa. Você levou a bota de chocolate. É. Não, é da ver. Porque o sapato é roxo e o vestido é pink, ó. Tá valendo. Porque agora a gente vai estudar. Eu acho que a gente levou a bota de chocolate. Que chocolate, gente? Porque minha mulher comprou. Cara de pau. Tudo tranquilo por aqui. Né, Lara? O que você deu pra eles? Deu de nada. Deu de nada. Açúcar, né? Muito açúcar. Seguinte, já estão terminando de chamar café. Nossa. Eles estão se despedindo do apartamento. Porque hoje é o nosso último dia aqui. Marmelada, hein, Lara? Marmelada, hein, Lara? Marmelada, cara. Tem um registro de água aqui atrás. Tá. Se você ver, ele tá aberto. Aqui, ó. Esse aqui. Tá. Ele tá aberto. Se não for usar, fecha. Esse registro aqui é de esgotar. Se você ficar muito tempo sem usar ela... Ó, vou ficar dois meses sem usar. Aí tem que esgotar a água. Aqui liga ela. Aqui. Ligou. Vai aparecer. Ela tá... Agora tá com 18. Tá? Tá. Ela já começou a funcionar. Então não precisa mexer em nada. A temperatura... Aqui tá o passo a passo, ó. Como você quiser aumentar os botãozinhos. Ela já tá ajustada pra 45 graus. Tá. Que é de 40... Eu tava falando aqui, ó. De 45 a 50. Aqui, ó. 45 a 50. Temperatura ideal. Então ela tá no 45. Tá. Tá vendo? Aí lá... Agora ela já tá funcionando. Conforme ele aquece a água lá dentro, ela manda o vapor. Tá. Tá saindo ali. Tá bom. O caos total. Olha o tanto de mala que eu tenho espalhada pela minha casa. E o quanto de bagunça que eu ainda tenho pra arrumar antes de sair daqui pra viajar. Tenho que levar minhas flores, que estão lindas ainda, lá pra minha casa nova. Aquilo ali é a roupa que eu acabei de lavar. E eu estou tentando esvaziar todos os guarda-roupas. Pra eu ter certeza que a gente não vai esquecer nada, ó. Aqui já tá vazio. Só está mesmo os cobertores que são do proprietário aqui desse apartamento. Aqui tem lençol e toalha que é dele também. Vou dar uma verificada pra ver se realmente não tem nada meu. E é isso, gente. Real e oficial. Estamos dando tchau pra esse apartamento. Muita gratidão por ter nos recebido tão bem durante esses 40 dias. Tem que pegar essas coisas aqui no banheiro também. Aqui só tem umas peças de roupa de Gil que ele vai levar na viagem que a gente vai fazer. Porque além da mudança, né? A gente vai fazer uma viagem pra casa dos meus pais. Porque é aniversário da minha mãe! E depois de muitos anos, eu acho que quase mais de sete anos. Que eu não comemoro, né? Na data, assim, junto com ela. Tô muito feliz que a gente vai pra lá. E é isso. Já peguei todos os dos da Lara. Só vou afastar essa cama também pra ter certeza que eu não esqueci nada lá. E ainda tem todas essas peças aqui, ó. Bolsa, tiara e sapatos dela que eu tenho que pegar. Não terminei de arrumar tudo, mas o papai chegou. Deixa eu ver onde ele tá. E aí eu vou sair com ele pra almoçar rapidinho. E a gente vai voltar aqui pra pegar o restante das coisas. Não sei onde ele está. Lá vamos nós. Mais uma mala. Pra encher essas duas aqui. Aqui, ó. Já tá limpinho, ó. Que maravilha. As coisas de geladeira eu já coloquei tudo aqui também. Essa malinha já tá pronta. E o apartamento está arrumadinho e limpinho. Quer dizer, eu não fiz faxina, né? Mas olha. Os pratos, as panelinhas, tudo no lugar. Aqui tem o quê? Aqui não tem nada. Mas, ó. Lá vamos tudo. Pioquei. E aí eu acho que tem alguma coisa aqui que eu tenho que pegar ainda. Vou pegar aquela sacola. O restante eu vou deixar tudo aí. E é isso, gente. Acabou-se o que era doce. Como dizia minha mãe. Olha pra isso. Tem que pegar os carregadores. Mas os quartos também já estão ok. Fechei todas as janelas. Tá vendo? Tudo ajeitadinho, ó. Nada quebrado. Banheiro check. Nem vou acender. Mas, ó. Tudo, tudo, tudo do jeitinho que a gente encontrou. Ou melhor. Mais arrumado do que a gente encontrou. Porque quando a gente chegou tinha algumas coisas quebradas aqui. E a gente acabou arrumando. Tá vendo? Ali tá vazando água. A gente falou pra moça. Ó. Continua vazando ainda. Vou até colocar um papel aqui. Pra não... Tá vendo? Que mancha toda a madeira. Mas, olha. Guardar roupinha. Interaço. E é isso. Lá vamos nós para mais uma etapa da nossa vida. Chegamos, florzinhas. Eu falo com as flores. Ai, gente. Tô ficando velha. Oi, oi, oi. Tô aqui em cima. Tô aqui. Tô aqui. Já no carro, como vocês podem ver. E agora? Eu quebro meu celular no retrovisor. Eu peço aqui no retrovisor. E agora é hora de? Tormir. Descansar, exatamente. A gente pode descansar, viu, Larinha? E o Lian? Consegui me ver, ó. E aí, gente. São seis a sete horas de viagem. Com criança de oito a nove a dez. Mais ou menos isso, né, Gil? É, porque quando a gente tá com criança, a gente para mais vezes, né? Então, dá mais trabalho. Mas esse horário que a gente tá viajando é bem bacana. Não. É, sim. Por quê? Porque elas são feriados, gente. Isso é muito chato, Giovanni. Porque a gente vai pegar a parte da tarde e noite. E aí, é certeza. Batata, sim. Que vai dar oito horas da noite e vão os dois apagar, entendeu? Todo mundo vai apagar. Porque eles estão bem cansados. Todo mundo vai apagar. Eles vão chegar lá e vão pegar a parte. Bora, Bebararapes! Primeira parada no frango frito. Como diz o papai, é o frango assado. E já tá escurecendo, gente. Olha pra isso. Let's go, Larinha. Quando para, assim, eu adoro ficar olhando essas coiseiras, sabe? Que é... É, tem algumas que são, né? Que a gente conhece, mas tem outras que é da região. Ó, por exemplo, isso daqui, ó. Biju crocante. Misericórdia. Os dois estão pirados no Jiraiya. Jiraiya? É o Jiraiya? É o Jiraiya Lara e o Jiraiya Lian? Lian, aqui não. Olha isso. Lian, ei, ei, não. 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 Miam, miam, miam. Pedimos um parmigiana, Larinha e pro Lian. Vou repartir aqui pros dois. Tira a mãozinha, filho. Aí. O que você vai comer? Um arrozinho? É. É? Tá, tira a chupetinha então pra você comer. Bom dia, bom dia. Já chegamos. Tudo certinho. Agora é preparar a festa da minha mãe. E eu vou pedir uma coisa pra vocês. Não esqueçam de votar na gente lá no iBest. Vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário, tá bom? Essa semana é muito importante pra gente conseguir se classificar. Então não esqueçam de votar. Já clica aqui pra não esquecer, tá? Um beijo. E a gente se vê aqui quarta-feira. Tchau, tchau.